A gente está aqui na terceira edição do Olímpicos FBR, são dois dias de palestras, de happy hour, de momentos onde a gente pode interagir com a comunidade. E é bem legal ter a oportunidade de trazer, de ver uma conferência um pouco mais técnica no Brasil. Que ele seja uma porta de entrada para todo mundo que quer ingressar na área e trabalhar com open source. O mais rico foi eu poder conhecer pessoas que eu admiro da área e poder trocar ideia tanto no Coffee Break, quanto nos happy hours. É um lugar que você vem, você vê aquelas pessoas falando sobre o que elas fazem e de um jeito tão apaixonado assim, que você meio que pega um pouco para você. E aí você fica, nossa, eu também quero fazer isso. É ter um lugar mais próximo da gente aqui, que traga pessoas de fora, que traga a comunidade internacional para construir junto. O evento tem crescido a cada ano e vai se tornar uma referência, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Música 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 Música